O uso da ATI na área hospitalar tem transformado os hospitais. Cada vez mais a experiência digital é uma realidade no mercado de saúde. Porque o sistema de saúde como está hoje é um sistema que precisa ser repensado, reinventado. Trazendo soluções de cloud, analíticas, automação de processos. Mudar o mundo do ponto de vista de como que a gente coloca o paciente como figura central em todos os sistemas de saúde. Todos nós temos a nossa história e precisamos de inovações relevantes. Não cabe dúvida que sempre existe espaço para melhorar. Não se consegue imaginar mais qualquer tipo de atividade sem ter um sistema de gestão robusto que consiga automatizar todos os processos. A Philips tem o melhor sistema do mercado de integração de dados e de integração de prontuários e de informação clínica. Por conta do seu desenvolvimento e dos seus parceiros. A base de clientes, de quase mil clientes que são vocês, tem nos dado ideias incríveis. Nós estamos compartilhando com os nossos clientes lançamentos recentes que nós fizemos em Java. Especialmente o sumário eletrônico do paciente, que vai auxiliar médicos no tratamento e na avaliação dos pacientes no dia a dia. E também estamos compartilhando a nova usabilidade do TASIC. Assim como o TASIC, ano após ano evolui bastante, assim é com o Connect Day. São mais pessoas, mais assuntos, mais novidades, gerando um crescimento muito grande do poder da nossa solução assistencial. O Connect Day é um evento extremamente estimulante. Abre a cabeça dos participantes. Uma abertura de visão e de mente para trazer melhorias, principalmente no âmbito assistencial. A gente percebe essa urgência e necessidade de acompanhar a evolução tecnológica que o TASIC nos oferece. Juntar tanto a oportunidade de melhorias quanto ao ganho de produtividade que se busca na gestão de um hospital. Nós da Philips temos uma estratégia de cloud para todos os nossos produtos. Que começou com o desenvolvimento da nossa plataforma cloud, que é o HSDP. Que vai poder prover ainda mais suporte à decisão clínica. Disponível on time, online, anywhere. Data Analytics é algo que pode transformar uma organização. A gente fatura melhor, a gente cobra melhor, a gente trabalha melhor porque a gente tem indicador para medir estudo. Vários estudos mostram que a segurança do paciente, a qualidade assistencial, melhoram muito com o uso da tecnologia da informação. A integração dos dados é uma coisa muito importante. Colocar a informação correta para a tomada de decisão. Apoio à decisão clínica é a principal tecnologia que pode mudar o resultado final. Que pode transformar em positivo um desfecho clínico. Nosso objetivo é, até 2025, tocar 3 bilhões de pessoas no mundo. É uma missão que nos dá o norte para uma série de outras ações e a maneira em que nós trabalhamos. A Philips está no caminho certo para transformar a saúde no Brasil. Juntos, nós vamos construir um sistema de saúde melhor para o país e a América Latina.